E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou fazer um desafio aqui, rapaziada, com as minhas antigas vizinhas, que vai ser um desafio de verdade ou consequência. Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, vocês estão prontos para esse desafio? Temos aqui, número um participante aqui, Stephanie, nossa amiga Stephanie Maran, né? Temos aqui a nossa amiga Stephanie Andrade, temos aqui a nossa amiga... Eu vou passar vergonha de novo, com certeza. Jessica e nosso amigo cameraman, instrutor, mecânico, frentista, lavador de carro, carpinteiro e Antubi, rapaziada. E a gente vai fazer o seguinte aqui hoje, vou explicar aqui pra vocês. Dentro desse copinho aqui, tem várias perguntas que são verdade, né? A gente vai pegar, colocar esse copinho aqui, junto com a gente aqui. E nesse outro, a gente tem aqui alguns desafios que estão aqui dentro. E a gente vai sentar aqui, cada um em um banquinho desse e vai rodar uma garrafinha. Cadê a garrafinha? Essa é a garrafinha? Essa é a garrafinha. Ó, vai ter que matar ela, porque tem que estar vazia, não tem? É, mas essa aqui é pra ela estar viciada, cair toda vez no C, filho. É? Não, acho que melhor não, né? Você quer dar o golpe? Vazia? Ah, vai lá, quer dar o golpe no jogo? Bebeu só. Tem que beber tudo, né? Aí, a Jessica vai tomar água. E, gente, eu vou falar a verdade pra vocês, meu. Tem um monte de coisa ali, não fui eu que montei os desafios, tá? Não, é sério, não fui eu que montei, foi uma pessoa da minha equipe que montou. Então, eu não garanto se a gente encontrar aí um desafio ou uma pergunta meio estranha no meio do caminho. Qualquer coisa, vocês brigam lá com o pessoal da produção lá, que tá lá dentro lá. Não fui eu que escrevi esses desafios. Você viu alguns, você também não foi você que escreveu, mas você viu que tem uns pesados, mano. Tem uns pesados, né? Não adianta você olhar com essa carga assistada aí, não. Tem coisa pesada lá? Tem coisa pesada. Tem que ficar em mim com a galinha, chocando. Mais pesada do que eu e o Jack juntos, vocês acreditam? Então, ó, chega aí, chega aí, chega aí. Vamos se posicionar aqui. Pode sentar cada um em um aí. Eu vou sentar nesse aqui, deixa esse aqui pra mim. Então, sentem pra cá. Aí, ó. Não, pode ficar aí, pode ficar, pode ficar, pode ficar. Eu vou aqui nesse aqui. E essa garrafinha aqui, rapaziada, ó. Quando ela rodar, mano, ela vai cair apontada pra algum lugar, se liga, ó. No caso aqui, ó, caiu apontada pra mim, pra Stephanie, mano. Caiu pra você, tá? Vai ser desse jeito que vai funcionar o jogo. Poderia cair pra Stephanie ali também, poderia cair pra Jéssica contra o Ian. Você não está brincando, então, mas você pode participar junto, tá? Não fica triste, não, Catió. Vocês estão preparados, preparadas, senhoras e senhores? Mais ou menos. Vamos rodar. Rodando, 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 rodando. Opa! Você? Você. Verdade ou consequência, Stephanie? Verdade. Verdade. Então, o copo da verdade é este aqui, né? Que eu peguei aqui o primeiro aqui já. Então, vamos ler aqui. É verdade que você ficaria tranquila se a gente pegasse o seu celular, o seu WhatsApp aqui agora? É verdade. Ah! Não, é verdade. Eu não pego pra ninguém. Nossa, vai ter que pegar agora, hein? Não, é só pergunta. Não, mas depois vai ter que pegar. Não, mas eu deixo. Bom, é verdade ou consequência, né, rapaziada? É. Ela falou que é verdade. Ó, primeira rodada, como ela respondeu, você roda agora a garrafinha, pode rodar. Vamos ver onde vai cair isso aí. Nossa, mas que força. Nossa, que... Caiu de você pra ela, hein, mano? Sim. Caiu de você pra ela. Aí agora só pergunta pra ela. Verdade ou consequência? Oi, Ian, pergunta de uma forma assim, que vai deixar ela no choque. Verdade. Não, não, isso. Você fala assim, verdade ou consequência? Porque o Ian, rapaziada, eu vou ensinar ele. Ele não fala assim, verdade ou consequência? Então, mano, bota a cor aí, cunha. Pânico, tá ligado? Verdade ou consequência? É disso que eu tô falando? Ai, para a frente. Nossa, eu me senti intimidada. Ah, então, agora é a hora. Não, agora é consequência. Já foi uma... Consigualidade, já. Deixa eu rodar aqui, ó. Quero ficar aqui, mano, que respondeu. Tá até mais abogado. Caiu de novo nela, mano. Coitado. Passar a língua na orelha de alguém da roda. Nossa, gente, ó, produção. Pegou, né? Foi você que escolheu a consequência. Eu acho que, ó, para ficar mais interessante aqui para ela cumprir essa consequência, eu rodo ou você rodo aqui? Pode rodar você, já que você vai cumprir. E aonde cair, você vai laver a orelha. Nossa. Só a lamidinha, só. O lamidinho veio lá dentro, assim. Olha, o lamidinho, mas tá limpinho, tá? Só uma lamidinha. Então, Val, vamos ver onde vai cair. Aonde que a tampinha cair... Vídeo, né? Vixe, eu acho que foi no Ian, né? Não, Jéssia? Eu acho que foi o Ian. Dá a lamidinha aqui, eu não vou... Não, não, não. Não, 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 não. E ele falou para mim, ó. Ele falou para mim que não lava a orelha faz tempo, viu? É, eu não posso, viu? Stephanie, pediu consequência, tem que ser cumprida, hein? Não vai ter jeito. Tomou banho hoje, né Ian? Hoje, então. Tomou banhinha? Próxima rodada aqui. Senhoras e senhores, vamos para mais uma rodada do nosso Verdade ou Consequência. Já deixou o like aí? Deixa o like aí, senão o dedo cai. Quer rodar, Stephanie? Vamos lá. Pode rodar. Duas vezes Stephanie, tá, rapaziada? Ah, acho que eu já tô girando mais rápido. Força. Então, tá, você quer Verdade ou Consequência, Stephanie? Eu quero Verdade, eu tô começando, gente. Verdade? Então vamos trabalhar com Verdade daqui, entendeu? Dá até medo, mas eu não sei se é pior. Vamos ver o que vai cair neste papelzinho. É verdade que você já foi pega pela polícia? Depende. Como assim? Não, depende. Foi pega pela polícia? Foi pega pelo que tá fazendo alguma coisa errada e foi capturada? Não, mentira. Mas é o seguinte, então. Roda aí, então. Agora, mas roda mais forte. Roda mais forte. Eu não consigo. Eu não consigo. Pega de novo. Tem que rodar mais forte, senão só vai limbar, ó. Ah, eu não consigo, pai. Eu não consigo mais frouxe. Ah, eu quero ver se eu não sou. Olha, olha, olha. Tá, isso aí é por aí, é 100%. Tá aí, rapaz. Olha. O que você quer, Verdade ou Consequência? Olha. Verdade. Tímido, hein? Verdade. Tá comidinho, hein? Ah, às vezes a Verdade é pior que... Nossa, é a hora, mano. Caiu uma aqui, eu vou sortear de novo, viu? Vou ver de mim. Nossa. Nossa, veio todos. Sabe, é verdade que você traiu sua ex-naturada? Ui, essa foi pesada, hein? Essa foi. Ih, chique. Nossa, tá pensando. Não é verdade. Pensando. Tá pensando, pensou. Essa foi a última ex, não é verdade agora, a outra ex. Ah, que criminoso, cara. Ah, todo mundo vai lá, tá lá, aqui. Jack tá maluco aqui, ó. Meu papelzinho, mano. Solta esse papel aí, Jack. Você não pode. Nem que ela caiu, ela tá nem aí pro papel. Não, mas... Próxima rodada que é agora, você vai rodar, mano. Tenta que eu caí um pro Jessicão aqui, que até agora eu não quero mais, né? Não, é, deixa eu não cair, ué. Não é obrigatório. É só a menina. Roda, Ian, roda, Ian. Ah, viciar essa agarradão. Roda, 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 roda. Hum, de mim pra Esther. Verdade. O que é que você pôs assim? Tá, agora eu vou escolher uma consequência. Isso! Olha, olha a gente aqui tudo. Ó, vamos ver aqui qual vai ser a consequência que vai cair pra Esther, gente. Ela já tá ali afeita, né? Tô nervosa. Obrigado? Eee, não faço ideia, mas vamos ver o que vai vir aqui. Nossa, grande, hein? Nossa. Ahn... Sua consequência é falar alguma coisa no ouvido de alguém da roda aqui, pra pessoa ter um arrempio. Eu acho que é o seguinte, não vou deixar eu escolher a pessoa. A garrafa vai escolher. Rodando, rodando, na garrafa, ó. Não, ela mesmo dá. Rodando, 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 rapaziada. Oxê! Rodando, 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 rodando. É, foi aí, gente. Vamos lá, vamos rodar esse negócio. Vamos lá, meu Deus, onde vai cair, Esther? Pra Jéssica. Pra Jéssica? Foi pra Jéssica. Vai na Jéssica, cara. Jéssica. Olha que coisa, já me arrepia. Tá louco, mas tá fácil. Ó, então fala no ouvido dela, entendeu? Não precisa ser em voz alta, hein? Falar pra ela, vai ficar arrepiada. Quero ver isso aí. O que ela vai falar, né? Eu acho que ela não conseguiu, hein, Manu? Não consegui. Fez ela cascar o bico, velho. Tem que ficar parecendo a galinha depenada aqui, ó. É, o pelo tem que subir aqui do braço, ó. Nossa senhora. Eu tenho que falar vários? Bom, ela já falou uma vez, então tá valendo já, né, rapaziada? Vamos aqui pra mais uma rodada desse Verdade Consequência, que tá engraçado, mano. Vou ser sincero. Jéssica, sua vez de rodar, já que você levou um cochiche no ouvido aí. Você pode falar pra Nani o teu podcast? Não? Eu quero saber. Não. Só segurei o arrepio aqui pra trás. Foi proibidão. Então roda, Jéssica. Ai, meu Deus. Esteve pra você. Esteve pra mim? Bom, eu vou aceitar aqui uma verdade, entendeu? Nossa, você nem deixou perguntar. Como é? Você quer a verdade ou a consequência? Verdade. Aqui, ó, o pote da verdade tá aqui, rapaziada. Ai, eu acho que tinha que ter sido uma consequência, hein? Também acho, né? Ah, mas a primeira câmera não é. Vamos lá. É verdade que você já ficou tão bêbado que esqueceu o que fez no dia anterior? É verdade. É verdade. Eu já. É verdade, ué? Claro. Vocês já, rapaziada? Deixa aí nos comentários pra mim se já aconteceu com vocês, tá ligado? Ô, senhor Jack, dá licença aqui que agora é minha vez de rodar. O meu já vai cair aqui, mano. Rodando. Vamos ver, vamos ver. Oh, oh, oh. Jack, não pega a coisinha. Não. Agora é a hora, velho. Verdade ou consequência pro Ian? Verdade ou consequência, né? Consequência. Consequência, ó. Escolhem aqui pra ele. Que carinho, entendeu? Mas o Jack rouba a garrafinha e não devolve mais. Não. O Jack não tá querendo roubar a garrafinha aqui, galera. Tá vendo muito certo. Stephanie, tá nas suas mãos. Ai, vai dar uma mexidinha aqui, hein? Dá até medo desses desafios. Minha mão tá até suando, tô nervosa. Ai, ai, ai. Essa é boa. Qual que é? A consequência é você chegar aqui na roda em alguma menina e ter que conquistar ela. Vixe, mano. Eu falei que a produção tava trocando. Falei, mano. E quem que você vai chegar? Isso aí. Ah, vai no quinta garrafa, né? Já que eu ganhei. Ah, vai no quinta garrafa, né? Ah, vai no quinta garrafa, rapaziada. Agora eu quero ver se esse antigo é bom mesmo na conversa. Ô, Ian, você vai ter que levantada aí, né? Vai no quinta garrafa. Vai no quinta garrafa. Não, levanta e vamos ver qual que é o potencial de chegar numa mulher que o Ian tem. Ó, pegou na mãozinha. Pegou na mão. Ó, nossa. Tem que alisar a mão. Alisar a mão. As pessoas dizem que a Disneyland é o lugar mais feliz no mundo, mas é porque elas não sabem o que é estar com você. É, eu acho que não foi bom. Não foi bom, mano. O Jack não gostou. O Jack não gostou. O Jack não aprovou. Se o Jack não aprovou, tem coisa errada, não tem não? É negócio de palma, né? É. Ai, fiquei nervoso, mãe. Ai, caramba, mano. Cê é doido, véi. Ó, fazer o seguinte, então. Rodando, 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 rodando. Hum, caiu de quem pra quem aí? Caiu da marampra pro Ian, hein? Rapaziada, é a vez do Ian agora decidir. Vamos ver se ele é corajoso. Se é verdade ou a consequência que ele vai querer. Porque o Ian tá tremendo a base aqui, mano. Ah, pior que tá, não fica, né? Consequência. Consequência, mano. Galera, o negócio é o seguinte, então. Quem que vai escolher a consequência? Ai, gente, gente. Steph, escolhe aqui. Eu tive que guardar o Jack por questões de segurança. Vamos lá. Perda de sobrevivência. Tô escolhendo uma consequência. Ah, é, é. Tá vindo uma coisa pesada, hein? Gente, desafrupção. O que que tá escrito? A consequência é dar um selinho em alguém da roda. É, você vai perder um bebê hoje, hein? É, hoje. Roda aqui pra decidir quem que é. Só tem as três, né? Porque eu tô só. Ué, mas... Pode ser fora, também pode ser. Não. É alguém da roda. Você tá aí, Mara? Tá louca. Ó, vamos rodar aqui? Vamos ver onde que cai? Você quer que eu roda? Cheiro. Ó, rapaziada, eu vou rodar. O lado que cair apontado pra uma das meninas já vai valendo. Não precisa ser a tampa, tá? Então, rodar. Rodando. Hum, quebrou você mesmo. Não, parceiro. Foi pra mim. Sim, não. Não é verdade que você era só pra escolher e tal, acho que... Nossa. E, rapaziada, o Ian agora... Não, o Ian vai sair namorando nesse vídeo. Mas ela já cantou ela ali, agora vai dar um beijinho, cara. Só dá ela. Ô, Jéssica, o que você fez pra não cair nada pra você até agora? Não, eu não cairia. Não, você viu, né? É verdade. Ela não fez uma consequência pra... Não, agora eu quero ver se esse selinho... Olha, até levantou. Agora você tá disposto, né? Eu quero trabalhar com isso. Ah, agora você tá disposto. Agora ele tá disposto, tá com energia. Eu tô até com vergonha de apertar aqui agora. Então, fala o seguinte, mano. Ó, pra fechar com chave de ouro. Dá uma cantada e dá o selinho em seguida. Vamos ver se é um cara bom mesmo. Você acredita em amor na primeira vez? Acredito. Tá pronto. Ô, louco! Ô, louco! Nossa, cara, foi que foi, hein? Rapaziada! Mano do céu! Ó, eu vou falar bem a verdade pra você, né? Não esperava, não. Não, eu achei que o Ian era mais... Suando de nervosão. Eu achei que o Ian era mais tímido, velho. Ele chegou ali, cachorrão molhou ali, mano. Cachorrão. Né? O caninho tá perdendo. A gente tá tranquilo, hein, velho? Ó, fazer o seguinte, rapaziada. Eu acho que é assim. Esse verdade de consequência aqui tá indo longe demais que a produção ali, ó. Pegou pesado as nossas consequências ali. Então, vamos encerrar esse vídeo por aqui. Deixa aí nos comentários pra gente. Gente, o que vocês acharam desse vídeo? Deixa aí que eu vou estar lendo comentário aí de todo mundo. Se inscreve aqui no canal pra gente trazer mais vídeos igual esse. E eu acho que é melhor encerrar, né, mano? Porque, ó, primeiro da consequência aqui, deixa eu ver qual que era o próximo. Foi pesadão. A produção pegou pesado, tá ligado? Ó, arrancar a parte de cima de todo da roupa. Nossa! Aí não, produção. Aí não, rapaziada. Então, vamos fazer o seguinte. Não, se caísse uma dessa, meu, eu devia ser pesado, né? Tem alguma coisa a dizer? Não. Nada? Certeza? Agora eu queria que eu ia pesar. Tem alguma coisa a dizer? Ó, produção. O que eu pego pesado, eu julgou, né? Vai pesar a fio. Pesado. Bom, vídeo de hoje foi esse. Deixa aí nos comentários a opinião de vocês. Por hoje é só. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu. Fui. Fui. Fui.